olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou falar sobre pontos ok é uma dica que eu vou dar pra vocês ou você pode estar poupando sua linha ou poupando seu tempo dependendo do trabalho que você for fazer ok então aqui eu fiz algumas amostras tá com agulha de 3 milímetros ok então tem o ponto alto ele mais ou menos aqui tem um centímetro ponto altíssimo ou alongado ele tem 1.2 milímetros tá um pouquinho só maior do que o ponto alto tá se você olhar os dois se dá pra ver a diferença aqui ó ok aí tem um ponto alto duplo 1.7 milímetros e o ponto alto duplo alongado 2 centímetros então aqui você pode ver a diferença tá olhando assim praticamente não dá pra ver quase nada né e você pensa assim a mas não é tanto né mas pra você fazer uma certa peça da diferença né então porque que a gente usa o ponto altíssimo o ponto alongado né pra atingir altura mais rápido né isso ajuda também a economizar linha às vezes dependendo do que você for fazer às vezes você economiza linha às vezes você economiza tempo né é um dos dois e sempre é bom o zero ponto alto né alongado altíssimo das peças que você for fazer assim sem olhar o gráfico por exemplo você inventa uma peça e é legal você usar essa nesse ponto porque você vai estar poupando seu tempo e dependendo até a da linha né bom se você for é utilizar o gráfico muitas vezes você sempre olha a agulha que vai utilizar né então lá no gráfico tá lá por exemplo você vai usar com agulha de 2 milímetros aí você fala poxa vida mas essa linha que eu tenho aqui ela é usada com a agulha de 1 75 então o que eu posso fazer eu posso usar aquela linha com aquela agulha de 1 75 e fazer com ponto alto alongado é assim que eu faço as minhas peças mesmo que eu não tenha a linha né mas eu tenho agulha né então eu posso estar modificando por exemplo muitas peças que é feita com que eu pego na internet com agulha de 2.5 milímetros eu uso a 2.5 mas eu uso ponto alongado né porque às vezes a linha é um pouquinho mais fina do que ela está usando então isso me ajuda bastante a chegar né na no centímetros vamos dizer assim ok deu pra entender espero que sim né se vocês tiverem mais alguma dúvida é só deixar aí nos comentários que estarei respondendo ok espero que seja útil né essa dica e é isso aí até a próxima obrigada beijos tchau